E hoje é aniversário de Manaus, para celebrar esta data o Globo Esporte vai relembrar um pouquinho da história dos campeonatos amazonenses. Grandes nomes do nosso futebol, dos 100 anos do estadual, falam agora. Essa foi a centésima edição do Campeonato Amazonense. O estadual hoje está longe de ser o que já foi. Era quando a televisão nem existia que o Campeonato Amazonense estava no período áureo do futebol local. Maneca, que até hoje é dirigente do Nacional, relembra os grandes momentos. Nós conquistamos seis títulos consecutivos, sendo que o de maior público foi o de 1969, em que nós ganhamos o tetracampeonato. E esse tetracampeonato foi presenciado por um grande público. O Maneca esteve à frente do Nassa quando a equipe disputou a Série A do Brasileirão. Na década de 60 e 70, Rio Negro e Nacional consolidaram o que é hoje o RioNal. Uma das maiores rivalidades do futebol amazonense. O roleiro Aranha viveu algumas dessas disputas. Ele guarda até hoje a camisa de jogo e uma toalhinha vermelha que usava como amuleto em dia de RioNal. A decisão de 65, nós ganhamos de 4 a 1 na decisão, foi um jogo muito bom. Nós saímos perdendo de 1 a 0, em seguida eu peguei um pênalti, depois viramos para 4 a 1. Foi um jogo muito importante, todos os rionais foram importantes. Aliás, todos os jogos. Era muito motivado o Campeonato Amazonense. Nacional e Rio Negro são os dois times que mais colecionam títulos do Barrezão. No Vivaldão, chegaram a levar mais de 45 mil pessoas. Mas nos anos de 1970 e 71, foi o Fast que ganhou os holofotes do estadual. Bicampeão. Ah, e por sinal, havia sido a última vez que o Fast havia sido campeão do estadual. Até este sábado, quando venceu o Princesa e levantou a taça de novo. O Ezio Ferreira assumiu a presidência do Fast Clube e nos levou 68, 69, 70 e 71. 68 e 69, nós batemos na trave, porque ninguém ganhava do Nacional. Tinha muitos motivos, além do time bom do Nacional, tinha a arbitragem, que era nacionalina marcada aqui em Manaus. Mas, em 70 e 71, o Ezio Ferreira resolveu mandar buscar árbitro de fora. E nós nos sagramos bicampeões amazonense. E depois dos times da capital conquistarem muitos títulos, as equipes do interior começaram a investir também no futebol. Em 2005, o Grêmio Coariense foi campeão estadual. Três anos depois, o Holanda de Rio Preto da Eva. Em 2010 e 2011, o Penarol de Itacoatiara se tornou bicampeão. E, por último, o Princesa do Solimões, em 2013. O que todos esperam é que a história escrita por esses vários personagens do futebol local jamais seja esquecida. Isso aqui é a minha vida. Eu estou aqui desde 54. Fui campeão duas vezes, jogando futebol pelo forte. É campeão! É campeão!